Hoje, no segundo vlog do meu intercâmbio em Córdoba, vamos conhecer uma vinícola, Cachoeiras e uma vila alemã perto da capital de Córdoba. Quinta-feira fomos em direção à cidade Colônia Caruja e nossa primeira parada foi na vinícola La Caronese. Eles começaram sua fabricação em 1930 com uma pequena cooperativa de 34 pessoas e hoje é uma das vinícolas mais premiadas por sua qualidade de nível nacional e internacional. Durante o tour foi apresentado como era o processo de fabricação no início, quais maquinários eram utilizados e como funciona a fabricação hoje em dia. No final da visita foi possível ainda degustar os vinhos e sucos vendidos no local e depois comprar caso você quisesse. Os valores variavam de 800 a 3 mil pesos a garrafa. Provavelmente esses valores podem ter aumentado um pouco, mas convertendo valia muito a pena pra gente comprar uma garrafa. Em seguida, fomos para um local que fabricava e vendia salame. Eles mostraram como é feito todo o processo e caso você seja vegetariano, foram cenas bem fortes de se ver. No final, a gente ainda viu como os salames ficavam secando e o cheiro era bem ruim. E além disso, foi possível comprar os produtos no local da visita e também degustar alguns tipos de salame que eles possuíam. Sexta-feira, fomos conhecer a cripta jesuítica que está localizada embaixo da Avenida Colônia. Esse local iria se tornar uma igreja, porém a obra não foi concluída e virou uma casa de exercícios espirituais até a expulsão dos jesuítas em 1767. O local ainda serviu como vinícola e depósito e após os próprios cidadãos esquecerem da existência desse local, em 1989, quando eles estavam fazendo escavações para a rede telefônica subterrânea, descobriram a existência desse local novamente. Hoje, o local é um museu para poder contar um pouco dessa história relacionada aos jesuítas e à Argentina. E a entrada no local é gratuita, mas fique atenção aos horários, porque a gente já tentou ir e estava fechado antes. Sábado, acordamos cedo e junto com a escola, fomos para a Vila General Belgrano. O caminho levou em torno de duas horas, então foi muito tempo e tinha bastante curva no final, mas quando a gente estava quase chegando, a visão era maravilhosa do local. A Vila General Belgrano tem esse estilo alemão devido aos imigrantes que chegaram no século XX na cidade, e com isso é possível ver ainda hoje em sua arquitetura e culinária. Lá no centro, o que não vai faltar são restaurantes, cafeterias e lojas de souvenir. E, assim como temos no Brasil, temos a festa da Oktoberfest, que ocorre em todo mês de outubro na cidade. Assim que a gente chegou, a nossa primeira parada foi conhecer o centro da cidade, tiramos foto no letreiro, e depois fomos conhecer uma cervejaria, que era de um brasileiro, e após fomos almoçar, e depois tivemos um tempo livre para continuar andando e fazer compras. E 40 minutos depois, fomos para a nossa próxima parada lá com Bresita, no local não é possível fazer de carro, então descemos e fomos conhecer a pé. Caso você vá um dia, se prepare, porque você vai andar muito. Somos em abril nesse lugar e estava muito frio, então essa é uma dica muito importante, levem roupas de frio, porque esses lugares com natureza fazem extremamente muito frio. Primeiro a gente foi até uma cachoeira menor, a gente até que não andou muito, e no final teve essa vista maravilhosa dessa cachoeira, e tinha um moço que conseguiu nadar nesse frio. E só por essa cachoeira já vale a sua visita, mas depois a gente decidiu fazer o percurso para conhecer uma cachoeira que era maior. E o caminho foi um pouco perigoso, e como era maior, a gente andava, andava e parecia que nunca ia chegar, e eu não cheguei a descer até lá no fundo da cachoeira, porque as pedras eram muito difíceis para você subir, e caso você se machucasse, ia demorar bastante para alguém poder se socorrer. E na La Combrecita tem alguns restaurantes, até hospedagem para você passar mais de um dia no local, até tem essas casas também para alugar, caso você vá em maior quantidade de pessoas, então é um lugar muito interessante para fazer a visita, e é muito perto de Córdoba. Espero que tenham gostado do vlog de hoje, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais.